Roteirista de alguns dos filmes mais admiráveis dos últimos anos na produção brasileira, entre outros O Invasor, O Cheiro do Ralo, a gente tem o filme mais recente escrito por ele, a adaptação do livro que ele escreveu também, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, de Beto Brant. Talvez, Marçal, a gente está aqui hoje para falar cinema, literatura, roteiro, para falar um pouco sobre o que a palavra evoca de imagem, evoca de movimento, e nós temos vários bons exemplos disso na nossa literatura, talvez um pouco sobre o que a imagem, como a imagem, o que a imagem pode, que leituras, que palavras, o que de literatura, o que de palavra a gente pode enxergar nos filmes, possíveis leituras, enfim. Literatura no escurinho do cinema, é o nome dessa mesa. Eu lembro que a gente estava conversando ontem, ou foi antes de ontem, por telefone, estava em Natal, e a gente falou um pouco sobre isso, sobre o valor, sobre a importância de estar assistindo filmes no cinema. Eu queria saber, Marçal, você costuma ir ao cinema, ou você já foi convertido para o conforto do lado e toda a tecnologia que hoje é possível. Eu conheço críticos de cinema hoje, como o Celso Marconi, que diz que não vale mais a pena ir ao cinema, ele fica em casa, que é muito mais negócio, inclusive pela opção dos filmes disponíveis hoje na sala de cinema. Você curte ir ao cinema, Marçal? Que filmes você gosta, o que você gosta de assistir? Bom, boa noite. Mas mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Recife, que é uma cidade com a qual eu tenho uma ligação muito grande via cinema, porque na maioria das vezes que eu vim ao Recife foi relacionado a filmes, foi relacionado a festival, foi relacionado sempre com cinema. Eu vim algumas vezes falar de literatura, mas o básico é cinema, até porque tem toda aqui gerações de cineastas, de grandes cineastas, grandes artistas que eu admire, com alguns deles eu já trabalhei. Bom, eu acho o seguinte, o filme foi feito para ser visto na sala de cinema, no escurrinho do cinema, junto com outras pessoas, naquele formato. Há um fotógrafo no filme que pensa qual é a melhor lente a ser colocada. Então, a ideia de que você possa fazer aquilo em casa, no seu DVD, é apenas uma dessas coisas do conforto contemporâneo, das coisas que são oferecidas, mais uma das coisas que são oferecidas, digamos assim, em domicílio. Mas eu acho que nada supera a experiência de você ver o filme ali na tela, do jeito que ele deveria ser visto, do jeito que ele foi projetado para ser visto. Lógico, hoje em dia, na minha opinião, mudou a razão pela qual as pessoas vão ao cinema. Hoje me parece até meio assustador que as pessoas atendam telefone dentro do cinema, comam pipoca, sacos enormes de pipoca. Eu digo que as pessoas vão ao cinema hoje não para usar o cérebro e o coração, mas para usar o estômago. Porque as pessoas ficam comendo pipoca, é um negócio apavoroso. Outro dia, um sujeito atendeu um telefone na minha frente e começou a falar. Não, estou aqui no cinema vendo o filme e tal. E eu bati no ombro dele e disse, amigo, ele virou e falou, não, é o chato que está aqui. Eu pensei, quer dizer, o chato está lá no cinema, quer dizer, querendo ver o filme, paguei ingresso. Então, eu acho que mudou a maneira pela qual as pessoas vão ao cinema. Minha geração ia ao cinema para ver filmes que eram discutidos depois, filmes que faziam parte da nossa vida. Hoje, o cinema é basicamente entretenimento. Nada contra, porque o cinema é entretenimento, mas o cinema é uma arma tão poderosa que pode ser algo mais que entretenimento e abdicar disso. Eu acho uma covardia artística. Diretores que pensam, o que o público está querendo ver, é esse filme que eu vou fazer, para mim não são artistas. São mercadores, né? A única coisa positiva disso tudo é que é impossível você antecipar o que o mercado está querendo. Então, existem fracassos retumbantes aí, que me deixam muito alegre. Significa que é impossível você, ao escultar o coração do público, a despeito de ter gente estudando, dizendo, olha, o que o público quer ver é isso, quer ver aquilo. A única coisa é que os preguiçosos ficam aí fazendo um tipo de cinema que não interessa. Eu dou um exemplo, parece um filme espírita, ele faz excesso, tem dez filmes espíritas. Ninguém tem coisa. Ah, tropa de elite faz excesso, vamos escrever policiais nessa linha. Eu acho que o artista, ele só deveria ter compromisso com ele mesmo. E o cineasta é um artista. Eu não sou diretor, não pretendo dirigir, não quero dirigir, não me interessa dirigir. O set de filmagem é um lugar chato, na minha opinião. Eu gosto é de escrever. Então, eu sou um escritor que presta serviço ao cinema. Nunca um roteirista que publica uns livros de vez em quando. Que filmes você te faz sair de casa hoje, Marcelo? Eu sei que a gente tem aí, no Recife mesmo, hoje a gente tem 40 ou 50 salas de cinema, 25 estão passando o mesmo filme, o filme dos vampiros, né? O que que te faz sair de casa para ver o filme? Que filme é esse? Olha, eu tenho uma série de diretores, de grandes diretores, que ainda estão em atividade. Em Escocese, por exemplo, o Martin Escocese é um diretor que me tira de casa. Qualquer filme dele eu vou ver, embora eu não goste da maioria dos filmes que ele vem fazendo nos últimos tempos. Mas não interessa, ele é um grande artista. Eu sei que aqui ele é um cinema que eu gosto de assistir. Há uma série de diretores novas. O cinema que eu mais gosto atualmente, esse é o cinema que eu acompanho com muita atenção, é o cinema feito na Coreia do Sul. Para mim, é o grande cinema de hoje em dia. Primeiro, leva a sério o roteiro, que é uma questão importante, porque, até por ser roteirista, eu entendo a importância do roteiro dentro do processo coletivo que é o filme. Você não consegue fazer um filme sem roteiro. Você pode fazer um filme sem roteiro. O roteiro é uma peça importante. O roteiro, eu faço uma analogia que o pessoal às vezes torce o nariz. Eu digo assim, o roteiro é como uma receita de bolo. Você não come a receita, você come o bolo. Agora precisa da receita para fazer. Então, o meu trabalho, na verdade, é assim. É possibilitar que um cineasta que enxerga num livro uma possibilidade audiovisual, o meu trabalho é auxiliar esse diretor a concretizar aquilo. Eu, por mim, não queria fazer filme de livro nenhum. Isso é importante frisar isso. Eu estou feliz com os livros em estado de livro. Adoro, adoro a ideia. Eu raramente... Na minha vida aconteceu uma única vez de eu terminar um livro e dizer, dá um filme, que foi o Cheiro do Ralo. Porque o Heitor D'Alha, diretor pernambucano, eu já tinha escrito um filme com ele, estava procurando um livro para filmar. E, quando cruzei com o Cheiro do Ralo, o livro do Lourenço Mutarelli, eu entendi que aquilo poderia ser um filme que o Heitor gostaria de. E foi o que aconteceu. De resto, gente, eu termino de ler livros, eu digo, é um livro magnífico, eu não penso nada disso. A prova de que eu sou escritor, mais escritor, eu sou antes de mais nada escritor, eu brinco dizendo que, no juízo final, eu queria estar na fila dos escritores. Porque, quando eu tenho uma ideia, eu penso assim, isso dá um conto, dá um romance, dá uma novela, eu nunca penso que isso dá um roteiro. Isso me torna um escritor puro sangue. Agora, ir ao cinema, para mim, é essencial. É a coisa assim de ver filmes. O que é um bom filme? Um bom filme é aquele que, quando termina o filme, você está diferente de quando você entrou. Para mim, isso basta. Você falou agora em Scorsese, o cinema sul-coreano. Eu me lembro que na nossa conversa de ontem, você citou Sam Peckinpah, o poeta da violência. E tantos Scorsese, como cinema sul-coreano, são conhecidos também por trazer uma certa dose de violência e uma certa dose de sensibilidade. E eu diria que, do que eu conheço do seu trabalho, você trata de amor, trata de violência. E eu queria que você falasse um pouco do poder da violência, que o poder ele exerce na sua obra. Eu sou um escritor realista. Eu sou um escritor que se alimenta do real. Eu sou o cara que eu costumo ficar dizendo assim, eu sou o rei da conversa gay. Os meus livros nascem de coisas que eu ouço na rua, de cenas que eu vejo. Eu sou um escritor colado no real. Eu sempre digo assim, nos meus livros ninguém voa. Se voar, eu explico. Não acontece nada diferente. Eu, antigamente, infelizmente a tecnologia me prejudicou, porque antigamente tinha muita linha cruzada no telefone. Eu ficava ouvindo. Eu adorava isso. Por quê? Por que eu digo isso? As pessoas às vezes falam maluquice. Não é maluquice? Não é maluquice? Na verdade, é assim. Eu sempre desconfiei dos diálogos no cinema brasileiro. Só para a gente pegar um aspecto do roteiro. Eu sempre desconfiei de um aspecto diálogo. O personagem é assim. Na hora de escrever, todo mundo fala bonitinho. Ninguém fala que nem o povo. Eu acho muito estranho isso. Ainda hoje, você vai ao cinema, você vê cenas onde o trombadinho bate a carteira, e o sujeito, ele grita, peguem-no. Como assim, peguem-no? Só se for o Pasquale, o gramático lá. É pega ele. Desculpa, é pega ele. O Nelson Rodrigues, maior dialogista da literatura brasileira, de longe, não tem. Imbatível. As peças dele são montadas hoje, do jeito que ele escreveu em 1958, e você entende perfeitamente, e não há nada mais moderno no teatro brasileiro do que o Nelson Rodrigues. O Nelson dizia assim, que o mal do escritor brasileiro é que ele toma muito pouco cafezinho. Significa que o cara não presta atenção no outro falando, e na hora de escrever, ele bota para ele, tu é gravado. Então, fica um negócio dissociado da realidade. Então, a minha desculpa para ouvir conversa ali, é aprender diálogo. Porque você vai conversar com o porteiro do seu prédio, como ele chama você de doutor, ele começa a querer falar bonito. Então, não me serve isso. Eu quero a coisa in natura. Então, o que eu faço? Eu sigo pessoas na rua. Eu já vi um casal brigando, eu queria descobrir por que o casal estava brigando, como se isso fosse possível. Fiquei seguindo o casal, esqueci onde eu ia. Fui atrás do casal. Aí o cara olhava, aí eu fingia que estava mexendo no celular. Aí eu continuei vendo os brigando. Quando me pareceu que eles iam revelar a razão pela qual eles estavam brigando, eles entraram num prédio, fecharam o portão, eu fiquei na porta olhando. Eu peguei, o que eu fiz? Eu voltei para casa e inventei porque eles estavam brigando. Então, aí eu estava fazendo literatura. Eu não estou... Porque se eu quiser, se eu tiver a pretensão de transcrever aquilo que eu vejo na rua para a literatura, eu estarei fazendo jornalismo. Eu já fiz jornalismo, eu vou dizer para você, eu considero encerrada a minha experiência. Eu adoro a frase do Hemingway, que diz que o jornalismo é uma excelente profissão desde que abandonada há tempo. Então, a violência, a violência, para pegar o gancho da sua pergunta, a violência é a seguinte, a violência, infelizmente, ela faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia. Se eu sou escritor que se propõe o corte realista na sua literatura e não fala da violência, eu seria uma fraude. O que eu faço é o seguinte, tomar cuidado com não fetichizar a violência, mas falar da violência porque ela existe, está do nosso lado. A melhor frase sobre isso é aquela, a realidade está coberta de miséria e maravilha. Me interessa tentar olhar isso aí e tentar, de alguma forma, fazer com que a minha literatura reflita nisso. Violência é fetichizada no cinema, quer dizer, você tem grandes filmes, você pode fazer uma história de uma linha de filmes baseados na violência e ela parece ser algo bem atrativo de se ver na tela, algo condenável na realidade, mas muito atraente na tela. De que forma você trabalha isso? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso porque, por exemplo, o cinema americano. Hoje, com os computadores, o cinema americano faz o que quer. Corta cabeças, não precisa nem ser figurante. Corta cabeças, cabeças que não existem, na verdade. E eu noto o seguinte, as pessoas parecem que começam a ver cenas muito violentas no cinema, riem. Eu fico impactado com isso. Acontecem barbaridades no cinema, todo mundo riu. No entanto, você escreve uma cena onde alguém atira no animal e fica todo mundo chocado. Então, essa investigação, essa reflexão sobre a violência me parece muito mais importante do que você ficar retratando ela da forma mais realista possível. Isso, isso para mim, não interessa. Você tem público, por exemplo, que usa a violência de uma forma sublime. Está cheio de... O próprio Scorsese, você faz... Agora, tem um cineasta que acha que a violência por si só é um elemento cinematográfico. Eu estou fora desse cinema aí. Os coreanos, que nós estamos citando, são mestres também na violência. Agora, tem sempre algo ali que me interessa porque me parece que é uma reflexão sobre o estado de coisa que nós... A que ponto nós chegamos? Onde, por exemplo, parece que a gente vai se embotando, a gente vai vendo no dia a dia tantas coisas violentas que a gente já não liga mais. O programa policial da tarde me parece assim um rosário de barbaridades. E aquilo parece que tem um poder atrativo sobre as pessoas muito grande. E eu sempre cito o exemplo de um grande cineasta que é um austríaco chamado Michael Haneck. Ele fez um filme chamado Violência Gratuita onde o grande barato desse filme é o seguinte. Toda a violência do filme, e é um filme ultra-violento, se dá fora da câmera. O espectador não vê. Então, ele está brincando com a imaginação do espectador. E nós somos submetidos a uma dose de violência tamanha que qualquer um de nós é capaz de imaginar. Então, essas reflexões me interessam mais do que propriamente ficar exibindo a violência. Exibir a violência por si só não me interessa. Marçal, eu queria falar um pouco sobre a importância ou a função do roteiro. Eu queria que você comentasse uma ideia que o Jean-Claude Carrier uma vez escreveu que desde os anos 80 o roteiro tem ocupado um lugar de honra no cinema. Honra em demasia. Ele disse que o texto termina por ofuscar, predominar sobre discurso visual como se o filme fosse feito para ilustrar o roteiro. Isso é algo que tem sido constante no cinema de Hollywood, o que inibiria a autonomia da imagem. A gente está falando de uma linguagem essencialmente visual que é o cinema. Nos anos 1940, tem um caso clássico em que quando o cinema passou a ser sonoro, quer dizer, permitiu a fala dos atores, os estúdios contrataram grandes escritores para escrever os roteiros. Com casos muito notáveis como o Ian Falken, por exemplo. E não assinou um roteiro bom. Impressionante. E a maioria dessa produção foi um desastre. Lugar de escritor em casa, escrevendo literatura. Queria que você comentasse um pouco disso. Olha, o seguinte, o que aconteceu comigo o pessoal anterior eu nunca quis trabalhar com cinema. Eu sempre gostei muito de cinema. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo. Eu nasci, na verdade, numa fazenda. Eu fui levado com seis anos para a cidade. Então, não tinha televisão na minha casa. Eu vi cinema antes de ver televisão. Isso teve um impacto muito forte. Você entrar numa sala escura, uma imagem daquele tamanho, uma coisa que você não tem. Hoje é impossível essa experiência. Porque qualquer criança hoje já nasce vendo televisão. Já nasce vendo na TV do ultrassom. O que acontece é o seguinte, eu era o cara que sofreu esse impacto de cinema. Agora, rapidamente eu compreendi o que era cinema. E eu entendi o seguinte, em matéria de atividade economicamente inviável, eu já bastava literatura. Não queria saber tanto cinema. O que aconteceu foi aquele esbarrão. O Beto Brandt, que é um diretor lá de São Paulo, leu um livro meu. Eu chego ao cinema pela via da literatura. Leu, quis fazer uma adaptação de um conto e me procurou para que eu cedesse os direitos. Eu cedi os direitos dele. Acabou não rodando esse filme, mas a gente acabou ficando amigos. Estabeleceu um diálogo sobre vida, sobre literatura, sobre cinema, que perdura. Hoje tem 20 anos essa história. E, a partir daí, eu comecei a acompanhar o processo de feitura do roteiro. O que acontece com o roteiro em si? Por que o Carrier fala do roteiro tão depreciativamente se ele mesmo é um roteirista? Porque ele entende o seguinte, o roteiro não é mais importante do que o trabalho do maquiador. Não é mais importante do que o trabalho do iluminador. Não é mais importante do que o trabalho do fotógrafo. Ele é apenas uma parte do processo. Endeusar demais o roteiro. Por exemplo, eu não compro roteiro para ler. Hoje em dia, existem toda uma série de roteiros publicados. Eu acho que quem compra roteiro para ler em casa tem algum problema. O cara fica lendo aquilo interna, noite, João, João fala, sabe? comprem livro, leiam livro, leiam livro, não leiam roteiro. O roteiro é para estudante e para esse pessoal que eu considero que não é muito bom da cabeça. Porque o roteiro é uma coisa extremamente simples de fazer, gente. O roteiro, o que o roteiro deve conter? A descrição daquilo que vai ser filmado e mais os diálogos. Nem as intenções deveriam aparecer no roteiro. Nem as intenções. Você não precisa ficar dizendo no roteiro que fulano está com a intenção. É preciso que aquela imagem mostre isso. Uma vez materializada, aquela imagem, ela mostra essa intenção. Ela não deve aparecer no corpo do roteiro. O corpo do roteiro, na verdade, é uma coisa quase árida. Ele deverá se transformar em alguma coisa. Volto para aquele papo da receita do bolo. É uma receita que ninguém come receita. Você come o bolo. Agora, não dá para fazer cinema sem roteiro. Porque não é possível você falar, vou ligar, sabe aquela história de uma ideia na cabeça ou uma câmera na mão? Aquilo é balela. Aquilo é conversa mole, gente. Cinema custa dinheiro. Qualquer filme custa um milhão. Não dá para você mobilizar 50 pessoas com a sua cabecinha de diretor. Dizer, vamos lá, nós vamos filmar. O cinema brasileiro já teve uma época que não tinha roteiro. É uma grande merda. O que foi produzido naquela época é muito ruim. É toda aquela filmografia da década de 70 com as exceções de praxe que, por sinal, tinham roteiro. Quando você pega, por exemplo, São Bernardo. Você vai adaptar São Bernardo do Brasiliano Ramos não vai fazer roteiro? Que conversa é essa? Isso é uma falta de humildade gigantesca. Hoje, felizmente, após o advento da lei do óbito visual, a primeira peça que o Ministério pede para aprovar um projeto é o roteiro. Sem roteiro não se começa um projeto de um filme. Daí porque os roteiristas são valorizados. Não é porque eles são bonzinhos ou porque os diretores entenderam. É que eles são obrigados a trabalhar com roteiristas. Então, eu percebi isso rapidamente e arrumei um trabalho para ganhar vida. Se eu não tivesse nisso, eu estaria na agência de publicidade, no jornal. Então, para mim, escrever roteiro pode ser muito prazeroso. É um puta desafio. Agora, eu passaria muito bem sem isso. Obrigado. Eu ficaria lá fazendo meus livros em casa. Muito feliz da vida. Você já teve a experiência de ter um livro seu adaptado por outro roteirista? Como é que você se sentiria entregando... É o melhor dos mundos. Porque a sua responsabilidade como escritor é terminando o livro. o Marco Rico adaptou uma novela policial minha chamada Cabeça Prêmio. Eu nunca quis escrever aquele roteiro. O roteiro foi escrito por um roteirista chamado Felipe Braga, que é um baita roteirista. Fez um roteiro maravilhoso que o Marco se encarregou de destruir e de passagem. Mas o Felipe escreveu o puta roteiro. Fez uma leitura. Porque o que é o roteiro? É uma ilusão a gente pensar que a gente vai ao cinema e ver o livro traduzido na tela. Aquela história do cara que sai do filme dizendo que o livro era melhor. O livro é sempre melhor. O livro é outra coisa. A gente precisa atentar para um detalhe crucial. O cinema não precisa da sua imaginação. O cinema precisa da sua atenção. O cinema que precisa da sua imaginação é um outro cinema. Não é cinema narrativo que nós estamos falando aqui. O livro não. O livro precisa da imaginação do leitor. Daí porque o leitor às vezes imagina os personagens, tem uma cara, a descrição, ele vai ver o Antônio Fagundes fazendo o papel e diz não é assim. E fica puto com o diretor. Acontece que o diretor tem que escalar pessoas de carne e osso para fazer o personagem. E cada leitor tem o personagem de um jeito na cabeça. Então não dá para atender todo mundo. Tem uma hora que você tem que escalar o Antônio Fagundes e ele não vai atender todo mundo. Assim como vai ter gente que vai dizer nossa, como eu imaginei. Mas isso é uma loteria. Então a história de você ao cinema esperando ver a adaptação do livro que você ama, eu recomendo, se você ama muito um livro, desde que não seja Harry Potter, não vá ver o filme. Não vá encher o saco do roteirista. Porque eu estou na saída do cinema e o cara vira para mim e diz é, mas não tem aquela cena X. Eu digo, essa também não tem a cena X. Por que será? Aquela cena para mim é capital no livro. Eu digo, no livro, não no filme. Então essas questões todas, agora olha assim, há uma supervalorização dessa questão. por que quando você adapta uma peça de teatro ninguém diz que a peça era melhor? Por que é só com o livro esse problema? Porque o livro tem esse poder de deixar você tão apaixonado por aquilo que você não admite, é quase uma intrusão. Alguém falou aqui que o poema passa a ser da gente quando a gente lê. É verdade. Quando a gente lê um grande poema, aquele poema passa a pertencer a gente. O livro é parecido. Quando você gosta muito de um livro, a tentação de pensar que aquilo foi escrito para você é muito grande. Daí porque vem o cara e escala os atores globais, etc., não vai dar certo. Até porque essas adaptações mais literais ou que tentam ser fiéis ao original no fundo acabam sendo as piores. Fidelidade, quando vai bem, vai no casamento. Fora isso. O cinema e a literatura não é lugar de fidelidade. Você tem Júlio Bressani, por exemplo, que adaptou o Brás Cuba de uma forma maravilhosa, totalmente infiel ao que... Graças a Deus. Feliz dizia, para filmar um livro você deve ler o livro, jogar o livro fora e filmar o que ficou na sua cabeça. Não conheço receita melhor para adaptar um livro. O cinema é luz, ele transformou em luz, palavra em luz. Escrever com luz, escrever com luz é muito mais complicado do que escrever quietinho em casa. Escrever quietinho em casa é você e os seus demônios. É o momento de maior solidão do escritor quando ele está escrevendo. No entanto, é o momento mais povoado para o escritor. Daí porque ele vê aquilo no cinema, nem sempre agrada o escritor. Eu nunca tive esse problema. Na medida em que um diretor quer filmar um livro meu, é ele que quer filmar. Eu pergunto para ele, que filme você vê aqui? E aí ele conta o filme para mim. Ele diz, eu quero fazer isso. Em geral, é um aspecto apenas do livro. É apenas uma... Digamos assim, ele escolhe uma essência daquele livro que bateu mais no coração dele e resolve filmar. não significa que você vai pegar aquele livro. Eu dou um exemplo. O Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Línguas do Lado gerou dois filmes e uma peça de teatro e uma coisa não tem nada a ver com a outra. São três coisas que nós extraímos do mesmo livro. Por quê? Que bom que o livro propicia essa reflexão numa outra linguagem. Agora, você precisa estar ciente de que vai ser mudado, vai ser transformado, vai atender aquele reino que não é o reino da literatura. O Garcia Marques tem uma situação maravilhosa. quase toda a obra do Garcia Marques está adaptada para o cinema. Em geral, os filmes são muito ruins. Muito raro ter um filme bom. Ele não deixa filmar aos 100 anos de solidão. Ou melhor, ele deixa, ele quer 300 milhões pelos direitos. Ninguém paga. Ele já disse, se pagarem, aí não me chamem para ver o filme. É um pouco isso que acontece. Agora, eu tenho essa coisa, eu vim do jornalismo. Quem trabalhou com jornalismo já sabe que aquilo que você escreve não tem dono. Todo mundo mexe. Então, se eu vou fazer um roteiro, que é uma linguagem que não me interessa a princípio, na medida em que eu escrevi aquilo de forma literária, eu vou atender uma outra linguagem e eu vou tentar ajudar o cara a estabelecer um diálogo com aquele livro. Eu acho que a melhor maneira de você homenagear um livro que você gosta é estabelecer um diálogo com ele numa outra linguagem. Agora, eu não procuro fidelidade, eu não quero saber se o personagem é parecido. Nós temos um caso aqui no Brasil, recente, de um cara que trabalhou sem roteiro, mas ele não vai fazer outro filme igual aquele, que é o Lavor Arcaico, do Luiz Fernando Cavallo, baseado no livro do Radonassar. Ele pegou um livro, deu um livro para cada ator, fez os atores lerem aquele livro, se isolou com os atores durante três meses numa cidade, encheu o saco dos atores, enlouqueceu os atores e aí filmou. O resultado é um filme literário, o Lavor Arcaico é um filme literário. Agora, é um caso quase isolado dentro da cinematografia brasileira. Marçal, conta essa história, você parou de escrever um dos seus livros para fazer o roteiro e depois voltou para terminar, que livro é esse? Esse é o Invasor. Em 1997, Beto Branco estava fazendo um filme chamado Ação de Amigo, que tinha escrito o roteiro, que era um projeto de romance. Como foi transformado em roteiro, eu abandonei o romance, nunca mais escrevi, não quis escrever aquilo de novo. E aí comecei a escrever um negócio chamado Invasor. Eu me lembro do Beto conversando comigo e dizendo, vem cá, qual é o nosso próximo filme? Eu falei, o nosso próximo filme? Eu não sei, eu sei qual é o meu próximo livro. O que é? O Invasor. O que é o Invasor? Olha, cara, é até difícil explicar. Contei por alto o que eu sabia do livro, porque eu nunca sei tudo do livro. Quando eu estou escrevendo, eu vou descobrindo na medida que eu escrevo e esse é o grande barato. Aí ele disse, não, não, não quero saber de filme com revólver, cheio de violência, nós já fizemos o Matadores, o Ação de Amigo. Falei, amigão, eu vou escrever o meu livro, faça seu cinema. Aconteceu de ir na minha casa, porque o Beto frequenta a minha casa direto e aí pediu para eu ler para ele o que existia do Invasor. Existia um terço do livro. Eu li para ele e ele ficou apaixonado por aquilo. Vamos transformar esse roteiro? Eu parei o livro, fiz o roteiro, abandonei o livro, escrevi outros livros. Cinco anos depois, quando o filme ficou pronto, o Beto encheu o meu saco e dizia, eu não quero que você perca mais esse livro, porque eu já tinha perdido o Ação de Amigo. E aí, por estímulo dele, porque ele me deu um caderno de fotos também do filme, achando que aquilo não ia acontecer nada com o filme, o filme acabou acontecendo, eu voltei para o livro. Eu voltei para o livro e foi um trabalho muito difícil, porque eu sabia muito sobre o livro. Quando eu sei muito sobre o livro, em geral, eu não escrevo. Não há razão para escrever. O legal é você não saber. Eu fiz um esforço muito grande no Invasor. O que me salvou foi que quando eu comecei a escrever o livro, eu não sabia que o personagem morria no fim. Então, eu escrevi narrado por ele. E com a exceção do Machado, do Prascuas, é muito difícil você escrever um livro onde o cara já morreu, sem explicar porque o cara morreu. Existe um negócio chamado Estatuto Literário. Se você não está em uma reunião e você é um narrador e você descreve aquela reunião, alguém tem que ter contado para você. Daí porque muitos livros começam assim. Este livro se baseia nos escritos encontrados no baú. Eu não tinha baú. Eu tinha que escrever o diabo do livro e eu sabia tudo sobre o livro. O que eu fiz? Eu escrevi a mesma história do ponto de vista de um personagem que não sabia toda a história. Então, eu só contei o que ele sabia. Então, de certa maneira, o livro tem uma autonomia em relação ao filme que é reconhecido por quem leu. Foi o que me salvou. Agora, eu pretendo nunca mais repetir essa interesse. Porque o roteiro é uma coisa sem graça, gente. O roteiro não tem a beleza da literatura. O roteiro prescinde dela. O roteiro é uma coisa assim, é descritivo. É até difícil de falar disso porque você diz claramente o que é que vai acontecer em cena. Quando na literatura você insinua, o leitor complementa na cabeça. Então, como eu fui a vida inteira um leitor treinado para a literatura, essa passagem para o produto audiovisual, para a produção do audiovisual, foi muito difícil também. Teve um momento que eu comecei a pensar, ok, o que você vê é o seguinte, aí eu me tornei um roteirista. Mas eu já estava no terceiro roteiro. Aí virou o negócio assim, todo mundo acha que você sabe escrever roteiro, como você sabe escrever. Eu sou bom digitador, eu trabalho rápido, o diretor senta do meu lado ali, nós conversamos, eu entendo o filme que ele está querendo fazer, embora eu conheça o livro, em geral não é o livro, em geral é uma ideia que o livro provocou no diretor. Eu dou um exemplo que uma amiga minha me lembrou agora aqui. Eu trabalho com o Beto Brant há 20 anos, eu fiz sete longas com ele. Tudo começou porque ele quis um conto meu para fazer um curta. Eu entreguei o curta, o conto para ele, desenvolveu o roteiro e acabou não filmando. Uns anos depois eu estava almoçando um dia na casa dele e a irmã dele me perguntou para ele, como é que você se conhecer? Ele contou essa história. E ela falou, qual era esse conto? E o Beto contou o conto ali. E eu fiquei estarecido porque não era nada daquilo. Então isso prova que o cara enxerga uma coisa que você, escritor, não enxerga. E é isso que eu faço. Eu pergunto, vem cá, meu negro, qual é o filme? E aí? Você está voltando para São Paulo daqui do Recife, não é isso? Estou voltando para São Paulo daqui do Recife. E você me disse que vai começar a escrever uma nova série para a Globo? Sem mal. Não, não tem nome porque não está. estamos começando a ver. E já vem há tantos anos, desde 2008 ou 2009, fazendo força-tarefa. Tivemos três temporadas, eu e o Fernando Bonassi. Ok. A gente... Bom, eu fico curioso, no mínimo, com relação a como é escrever com o peso de, sei lá, 30 milhões de pessoas nas costas que vão assistir esse produto. talvez um número inalcançável pelos livros ou pelo cinema. Fellini, quando surgiu a TV, Fellini disse que ele criou, que ela criou uma geração de espectadores arrogantes, autoritários e neuroticamente impacientes. Eles têm um controle remoto na mão e que essa possibilidade de trocar de canal aniquilaria a narrativa. O que acontece é o seguinte, a diferença de fazer cinema e fazer televisão nesse sentido. Quando eu escrevo um filme, eu não sei quem vai ver, quantos vão ver. Em geral, eu sei que é pouco, porque o cinema brasileiro, o cinema brasileiro é indigente. O cinema brasileiro é uma vergonha. É uma vergonha. O cara passa 5, 6, 7 anos da vida dele trabalhando num filme. O filme entra em cartaz e fica lá naquele cineminha do gueto, cineminha de arte. Só vão o cinema com o guia, todo o cacete, todo mundo vai lá ver. Esse todo mundo é mil pessoas, a 200 pessoas. Tem filme que fez 100 espectadores. Eu vi a lista do filme B. Tem filme que fez... Quer dizer, nem a família do diretor foi ver o filme. Então, eu fico a dizer... Com a televisão, isso muda radicalmente. E eu não só sei quantos são que estão vendo, que eu sei quem eles são. Eu sei por classe social quem é que assiste. É uma loucura disso. Você saber a quem você está se dirigindo. Aí cabe a você fazer uso dessa informação. No seguinte sentido, o que quer esse cara? Mas aí eu volto para aquele negócio que eu disse no começo. É impossível saber o que querem as pessoas. Nem as pessoas sabem o que elas querem. Esse é que é o grande barato. Quer dizer, você pode acertar, mas pode errar redondamente. Só que na televisão não tem espaço para um erro. Você tem que... O reloginho do hip-hop lá é fatal. Você tem que estar atento a isso. E não adianta, o seu diretor não acha bonitinho. Se você faz tantos pontos, você está fora. Vem outro cara no lugar e escreve outra coisa que supostamente é o que o público está querendo. Eu dei sorte porque eu não queria fazer televisão. Eu lutei o quanto pude. Eu disse duas vezes não para a televisão. Ele vivia numa merda que dava medo, né? Trabalhando com freelancer e tal. Aí aparece a chance de você fazer e a Globo disse nós não sabemos o que queremos. Vocês vão dizer para a gente. Nós queremos um policial, mas que policial é esse? Então nós tivemos liberdade na TV aberta. E eu achei que era assim uma arrogância muito grande da minha parte não tentar. eu achava assim nós vamos fazer um ano vamos escorraçar a gente de lá. Só que o Diabo da Série fez sucesso. E aí eles pediram a segunda temporada. Aí pediram a terceira. E agora pediram um produto novo. Então, assim, a televisão é uma armadilha. Só que eu sei com quem eu estou falando. Só que isso não melhora a minha vida. Eu apenas sei quando estou ou não sendo visto. E aí fica aquela história assim ah, deu 20 pontos. Nós queríamos 25. E você... Outra coisa na televisão. Os prazos. O volume de trabalho. Eu escrevo um longa por mês. É uma puta loucura. São 100 páginas de texto por mês. Junto com o meu parceiro. Roteiro original. É um longa por mês. E você tem aquela coisa. Você entrega o produto para o seu diretor e você tem que confiar que ele faça a benda por cima. Porque às vezes você está assistindo lá e você fala não é nada disso. Ele não entendeu. Porque o ritmo da televisão é industrial. No cinema você tem a possibilidade de sentar com o diretor e discutir questões de dentro do filme antes de ser filmado. Na televisão eu digo isso por Bonassi. Bonassi, você pode até achar que você está fazendo arte. Mas ao fundo ouve-se o ruído da fábrica de salsicha. Não adianta. E tem que ser uma salsicha boa. Quem sabe? É engraçado. Você não pode... A televisão não é um lugar para inocentes. Essa que é a grande verdade. Voltando um pouco para o cinema. Você disse que não gosta de acompanhar set, a não ser para almoçar com os atores. A foto é ótima. Minha mãe adora. Ela fala da Lomar. Como ela é? Mas você acompanhou o Beto na Amazônia na procura de locações. Então, eu queria... Mas aí tem uma explicação. Eu acompanho o Beto antes do filme. Sabe por quê? Porque, em geral, são realidades que eu vi quando repórter ou coisa... Por exemplo, eu escrevi o Eu Receberia se passa num garimpo do Pará. Eu, quando repórter, fui a um garimpo do Pará e fiquei muito impressionado com aquela coisa do garimpo. Uma realidade completamente diferente da minha realidade. e, então, aquilo, muitos anos depois, vem para dentro da minha literatura. O Beto também não conhece o garimpo. Então, o meu trabalho, na verdade, é levar e apresentar o ambiente real para ele. Aconteceu isso com os matadores, que eu fui para a fronteira com o Paraguai, com o Beto, e apresentei os pistoleiros para ele. Uma gente muito boa, bacana, boa de bater papo e tal. E o Beto ficou muito impressionado com aquilo. E, quando ele volta para filmar, ele quer achar o mesmo lugar e descobre que os caras estão mortos. Eu disse para ele, está vendo, é uma gente que tem uma vida muito volátil. Então, você... Agora, o meu trabalho é esse. Eu fui ao Paraguai com o Beto mostrar para ele o que era aquilo. Tanto é verdade que ele abdicou no filme de cuidar do garimpo. No filme, é um problema de madeira, desmatamento e conflitos fundiários. Não é mais o garimpo. Mas essa é a liberdade que o cinema tem. Dentro do meu livro, era uma minha memória do garimpo. Então, o meu trabalho ao ir com o Beto antes é, de certa maneira, para apresentar para ele o habitat natural onde a história se passa. Se ele vai usar ou não, é outro papo. Mas ele toma contato com aquilo e aquilo influencia a cabeça dele também. Agora, e ao set? Eu não sei quantos aqui já foram ao set de filmagem. O set de filmagem, para começo de conversa, é um lugar assim onde o cara fica quatro, cinco horas preparando e aí filma em 30 segundos. Eu acho isso muito desgaste ou desperdício do tempo muito médio. Não seria importante estar o roteirista junto com o diretor em algum momento mais necessário de consulta ou ajustes, mudanças? Olha, eu não acredito em nada disso. O diretor, no momento que ele começa a filmar, a última pessoa que ele quer ver no set é o roteirista. Eu digo roteirista agora, roteirista morto. Não tem essa história de o diretor já tomou as decisões. Se ele tem uma cena adicional, dá para pegar o telefone e dizer, olha, está acontecendo isso e aquilo, você escreve no telefone, é coisa ligeira. Essa história de vamos aí, vamos mudar, não existe. O Beto, por exemplo, é um diretor que usa o roteiro como ponto de partida. Ele filma muito à vontade incorporando coisas da hora, improvisando. O Heitor Daly filma o que está no roteiro rigorosamente. Então, são maneiras de trabalhar. Nenhum dos dois precisa do roteirista. O Heitor Daly chegou ao cúmulo assim mesmo, o Heitor botou uma cadeira do lado dele escrito assim, roteirista. Eu fui uma vez lá, sentei, fiquei quatro horas lá, um calor desgraçado, vendo uma cena que durou 30 segundos. Falei, olha, bicho, estou feliz, vim ao set. E voltei para casa. Entendeu? Então, o roteirista, na minha opinião, não tem nada que fazer no set. Assim como o roteirista que está muito insatisfeito com a adaptação, vá lá e dirija. Eu não tenho essa vontade. O Evan Seberia, por falar nisso, é o seu livro mais popular, mais vendido. E ele trabalha com dois elementos muito fortes, que é o garimpo e a religião. Eu queria que você falasse dessas suas escolhas e por que tratar desse livro. Olha só, o autor é a pessoa menos dedicada para falar sobre a obra. Eu quero deixar isso claro, para não parecer que... O autor, em geral, não sabe. Se ele sabe, é o impostor. Porque eu não acredito nessa história de que você saiba direitinho por que você faz aquilo. Eu te dou um exemplo. Eu comecei a escrever o livro que eu receberia. Eu nem sabia onde se passava a história. Quando eu estou encerrando o primeiro capítulo, eu falei, isso aqui é lá no Pará, naquele garimpo. Então, eu comecei a trazer as recordações e comecei a montar isso aí. Por que as escolhas? Para vocês terem uma ideia de como é que funciona na minha cabeça. O personagem tinha um animal de estimação. É um fotógrafo de São Paulo que vai lá para o interior do Pará. Ele aluga uma casa, monta um laboratório dentro da casa e ele tem um animal de estimação. Eu fiquei pensando, qual animal de estimação? que o cara tem? Um tatu. Quando eu disse isso, o Beto falou, mas como o cara tem um tatu? Eu falei, o cara tem um tatu. Não me pergunte por quê. O cara tem um tatu e dane-se. Quando eu cheguei no Pará, tinha um monte de gente que tinha tatu de estimação. Então, só pense que você... Da mesma maneira, eu tinha uma cena no livro em que a personagem saía da casa do embarrador e ela estava atrasada para um compromisso e eu não sabia que compromisso era esse. E eu fiquei assim umas duas horas pensando, o que essa mulher vai fazer? E não chegava numa coisa bacana. Aí eu peguei, dei um tempo, saí para tomar um café. Saí, fui até a padaria. Eu passava todo dia numa ruazinha, eu nunca vi um negócio que estava lá chamado assim, tenda esotéria. Eu parei. Como tenda esotéria, tinha assim, hoje, curso de terapia plânica. Foi sensacional. Eu entrei lá, falei para a menina, o que é terapia plânica? Aí ela me deu uma explicação muito vasta sobre a terapia plânica. Eu esqueci o café, eu voltei e botei que a minha personagem ia fazer. Então, as coisas do real, eu sempre digo, quando você começa a escrever, parece que todas as coisas para as quais você não estava atento, começam a gritar no seu ouvido. É uma coisa fantástica, parece que é uma conspiração ao seu redor. Então, eu me entrego de coração aberto a isso, incorporo tudo que eu vejo, se necessário, depois a gente corta na revisão. Agora, eu acho que assim, você tem que botar no papel aquilo que você está pensando. Não pode estar pensando, será que vai ofender fulano? Será que vai ofender esse canto? O escritor que tem esses pudores deveria fazer jardinagem, cuidar de jardinagem, que é mais terra, mais chão, porque não é assim. O escritor tem que ser livre e não pode ter tema tabu para ele. Ele tem que tratar tudo com responsabilidade e arte, mas não pode existir tema tabu. O escritor que tem medo não deve escrever. Então, eu vivo aberto ao mundo. No momento em que eu estou escrevendo, eu estou tentando entender o que é que eu estou escrevendo. E nem sempre isso é possível. Eu apenas, é como, grosseiramente falando, é como se você, naquele momento, fosse um cavalo. E um cavalo do terreiro. E recebesse alguma coisa. Claro que não é assim. Claro, mas existe um território que está fora do real. Eu me lembro de estar escrevendo muito mergulhado no negócio e a minha filha, fui almoçar com a minha filha. Naquele tempo, a minha filha morava com a minha ex-mulher e eu fui almoçar com ela. Aí, estou almoçando e a minha filha blá, 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 e eu, num certo momento, minha filha virou-se e disse, pai, você não está aqui, né? Eu não estava lá. Eu estava de corpo presente e a minha alma estava presa no livro que eu estava escrevendo. Então, eu acho que, assim, o que o escritor precisa fazer é se entregar aqui. Esquisito? Porra, tem tanta coisa esquisita no mundo, não? Acabou? Ah, mas acabou ainda. Achei que tem acabado. A gente pode abrir, talvez. Alguém quer participar? Olha aí. Queria que se fale um pouquinho de história em quadrinhos. eu soube pelo texto de André que você chegou a desenhar e, sei lá, tem o caso de Aaron Moore que é um grande quadrinista mas que achou a média os filmes que fazem ler pelo tempo, né? O ritmo é de passar a página não é de ver na tela até o ótimo é de super fiel ao quadrinho que eu odeio tirar o dom, né? É engraçado porque eu eu tenho nove irmãos eu costumo brincar dizendo que o socialismo eu aprendi em casa. Não tem essa história de... E os meus irmãos mais velhos eram viciados em história em padrinhos, em gibi. Eu era muito novo eu não lia ainda e tinha caixas e caixas eu me interessava por aquilo eu fazia os adultos lerem eu aprendi eu fui alfabetizado lendo o quadrinho e eu achei que eu ia desenhar e eu comecei a desenhar e aparentemente deu certo. Ali pelos 10, 11 anos eu comecei tudo pra mim era desenho a literatura pra mim era um negócio chato eu achava que livro tinha muita palavra e pouca figura. E o meu negócio foi um quadrinho eu mergulhei de cabeça no quadrinho foi um negócio assim realmente sério eu fiz gibi eu tinha um amigo que era do meu editor ele dizia eu vou levar você pra trabalhar comigo você vai... Não houve um momento em que eu entrei na literatura lendo principalmente os livros de aventura Monteiro Lobato a frente, obviamente o Monteiro Lobato foi importantíssimo na minha vida mas eu fui lendo eu descobri os livros de aventura Jack London Stevenson e aquilo mexeu com a minha cabeça e o desenho começou a não dar conta disso o desenho me pareceu que era uma coisa eu não conseguiria fazer aquilo eu passei pra literatura e ao passar pra literatura eu deixei o quadrinho de lado eu desenho nos meus cadernos hoje o Lourenço Mutarelli viu alguns desenhos outro dia e disse vamos fazer uma exposição eu falei vamos fazer uma exposição de nada isso aqui é íntimo é secreto eu gosto de desenhar às vezes o personagem que eu estou que eu estou descrevendo e eu desenho mas desenho pro consumo próprio desenho pro cachaça não tem nenhuma intenção nunca fiz curso autodidata a literatura preencheu todas as minhas necessidades o que restou do quadrinho? restou o leitor do quadrinho eu sou um grande leitor de quadrinhos ainda hoje essas graphic novels são fantásticas eu acho que hoje que o quadrinho deixou de ser marginal foi elevado ao status de arte eu me delicio com o quadrinho e o quadrinho pra mim é altamente inspirador às vezes as pessoas falam assim ah uma sal tem influência no cinema porque ele trabalha com cinema eu acho que é um equívoco porque eu só vim a trabalhar com cinema há 20 anos eu escrevo há 35 anos então o que que acontece? o quadrinho tem muito mais influência na minha literatura do que o cinema um único cara percebeu isso um jornalista do Paraná o Manuel Carlos Caran que também escreveu me disse uma vez você deu o quadrinho pra cacete que está no seu texto então é uma coisa que eu é inconsciente você de certa maneira eu estou fazendo um quadrinho até hoje mas de uma outra maneira boa noite ótima exposição sua queria saber da sua opinião sobre Pedro Almodóvar e o cinema dele autoral com a escrita do roteiro e a filmagem do mesmo olha só Almodóvar eu vi Almodóvar pela primeira vez em 86 eu fui ao festival do Rio Almodóvar que estava lá eu nunca tinha ouvido falar dele ele exibiu dois filmes naquela mostra O Matador e A Lei do Desejo e eu achei aquilo uma revolução achei aquilo fiquei muito impactado com aquilo e eu descobri que ele tinha filmes anteriores e o problema era ver esses filmes filmes marginais o Labirinto de Paixões aquelas coisas da primeira fase dele até chegar no filme que para mim é o ponto de inflexão da obra dele que é Mulheres à Beira do Ataque de Nervos quando ele então vira um artista conhecido no planeta e de lá para cá o que acontece com Almodóvar na minha opinião ele é muito irregular tem filmes que eu gosto muito tem filmes que eu não gosto nada nem sempre ele fala comigo tem umas coisas dele que eu acho assim que hoje já é maneirismo ele já fez aquilo ele está fazendo de novo eu vi esse último filme A Pele que a Bito gostei muito curiosamente os filmes dele que eu mais gosto tem origem literária esse filme foi baseado numa novela Tarântula e o filme dele que eu mais gosto dessa fase mais próxima dele é o filme chamado Carne e Trêmula que é baseado no Nahuti Hebel então de certa maneira parece que o Almodóvar que eu gosto mais é quando ele tem o substrato da literatura tem filmes dele que eu não gosto agora certamente é um dos cineastas importantes que eu não deixo passar eu vou ver mesmo não gostando é como o Scorsese às vezes tem um filme do Scorsese que eu acho penoso mas eu vou lá ver é um grande artista trabalhando Massaú não é bem uma pergunta mas acho que de qualquer maneira eu gostaria que você comentasse o que eu estou observando aqui você tem muita precisão tem muita lucidez na sua fala muita precisão na sua análise quer dizer daquilo que faz do que vê dos outros do que lê do cinema da literatura quer dizer tem muita você se disse no começo um escritor realista isso para muita gente em determinados momentos parecia até um palavrão quer dizer havia um certo arrepio com essa história de ser realista e tal quer dizer talvez até uma certa má consciência do que seja mesmo um escritor realista eu particularmente gosto muito quer dizer você está falando aí eu me lembrando de Graciliano Ramos eu me lembrando do Márcio de Assis não é? e alguma coisa que você falou aí de fato lembrou mais especificamente especificamente ainda o Graciliano Ramos quando você falou do do cafezinho não é? então eu te pergunto isso também vem do quadrinho não? essa coisa assim digamos tu falas com muita precisão é meio medido como se você estivesse esquadrinhando não é? o discurso e tem uma precisão e completa rápido o pensamento e tal é quadrinho também isso ou não? não isso é Graciliano eu li o Graciliano cara na idade certa eu não tinha lido o Graciliano tinha lido um conto do Graciliano na escola Minsky que é um puta conto é um baita conto é um conto sobre um papagaio é um periquito na verdade que a filha a menina ela dá de presente para o Luciano e ela pisa no papagaio no final é um conto das tragédias típicas do Graciliano e aí fui ler Vidas Secas e li São Bernardo quando eu li São Bernardo para mim foi um divisor de armas eu entendia que aquele era o cara que eu queria ser quando eu crescesse porque é o seguinte o Graciliano não tem adjetivação é de uma secura mas é de uma potência então eu escolhi o meu time eu gosto de escritores concisos eu gosto da concisão como eu fui trabalhar com jornalismo e o jornalismo supostamente também é o reino da objetividade eu digo supostamente porque eu dei a minha fase de sorte era tamanha que eu fui trabalhar num jornal que não queria isso queria textos derramados eu fui trabalhar no jornal da tarde e foi uma dificuldade para pegar aquele texto seco e dar uma tornar ele meio barroco eu me lembro que o meu chefe falava assim tá bom mas tá faltando literatura então eu veja você que diabo é isso que contradição eu saia para fazer uma matéria e aí tem outra coisa importante que eu trabalhei com polícia fui recorte policial e ele me dizia assim eu quero uma novela policial desse fato e aí você então contava um monte de coisas que não diziam respeito à notícia mas eu aprendi no jornalismo e muito mais como brasileiro nessa coisa se você pode dizer uma coisa com três palavras não diga em quatro isso para mim é fundamental isso para mim significa a força daquilo que você está lendo quando eu estou lendo um escritor e ele começa a eu percebo isso ele não tem certeza daquilo que ele está descrevendo portanto não há verdade literária naquilo ele começa a ser reiterativo ele começa a dizer duas vezes coisas que ele já disse então eu procuro dentro da minha vida ser um cara eu sou assim cara um amigo meu me disse uma vez você é um bom contista você jamais vai conseguir escrever um romance eu achei aqui um desafio interessantíssimo eu fiquei pensando naquilo muitos anos porque outra coisa eu fui criado na década de 70 a década de 70 é a década mais importante da minha vida porque eu entro com 12 anos eu saio com 22 é quando se dá minha formação como leitor e como escritor e naquela época naquela década o quente foi o conto todo mundo era contista não se falava em romance romance era mal visto então quando eu me torno escritor eu escrevia contos extremamente enxutos só que daí as editoras queriam romance fiquei na contramão então um amigo me disse você jamais vai conseguir escrever um romance e eu olha eu escrevi três romances até hoje estou feliz com os três romances não me arrependo nenhum deles o que é um bom sinal e todos eles tem essa linguagem mesmo então o que quer dizer isso o estilo de um escritor na verdade é a limitação dele é até onde ele consegue ir então as pessoas dizem ah o seu estilo é a minha limitação também eu adoraria escrever como Lezana Lima por exemplo o cubano do Lezana Lima eu leio eu leio caras derramados acho maravilhoso o cara fica assim 30 páginas descrevendo um negócio só que com uma categoria só que eu não consigo quando eu digo xícara eu quero dizer xícara mesmo você falou do jornalismo essa questão da limitação da página que está cada vez menos espaço para o jornalista escrever pode ser bastante disciplinador então nesse sentido e o espaço até o infinito da internet desesperante eu não sofro porque eu não tenho nada a ver com a internet eu tenho e-mail Facebook Twitter eu não tenho nada disso eu sou um homem do outro século sou um homem do século passado eu digo isso não vai me fazer falta estou feliz imagine gente eu sou escritor romântico eu escrevo a mão escrevo em cadernos quer uma coisa mais arcaica do que isso então literatura para mim é um negócio muito pessoal é a coisa que eu mais gosto de fazer o jornalismo era maravilhoso porque eu sou do pré-computador por exemplo fazer título para jornal fazer título tinha aquele negócio porque o cara contava os caracteres as paicas bons tempos então o título tinha uma linha de 70 tops e você não podia fazer 71 porque estourava e não podia fazer 69 porque não dava você tinha que achar os 70 e você é desesperador isso dá infarte nego mas com o tempo você vai ficando malandro você começa a pensar os títulos que encaixam certinho eram umas coisas malucas que a gente fazia eu me lembro e outra tem que ter graça no título do jornal da tarde trabalhava com isso eu ampliava as fotos as vezes a notícia era pequenininha a foto era quente o título era quente então é um jornal onde eu aprendi muito essa coisa do encurtar 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 me lembro quando o Picasso morreu o título do jornal da tarde era assim Picasso morreu se é que Picasso morre sabe isso é arte isso é arte quando o Brasil perdeu a copa de 82 a capa do jornal da tarde foi muito discutida porque todos nós participávamos dessa discussão a capa acharam uma foto de um menino chorando não sei se vocês lembram dessa capa se viram essa capa era um menino com lágrimas com a camisa do Brasil todo mundo dizia que era o filho do Zico não tem nada a ver era um espectador do estádio e o jornal escreveu assim Barcelona 5 de junho de 1982 nada mais nada de desastre tragédia porque era um timaço e não ganhou nada então essa essa prática no jornalismo foi muito favorável para mim eu fui o cara que o jornalismo ajudou falando em Graciliano a gente estava conversando agora um pouco sobre como São Bernardo o filme o roteiro seria um dos grandes exemplos de adaptações bem sucedidas acho acho que o cinema brasileiro pode tem um pessoal que fala mal do cinema brasileiro só mulher pelada palavrão acho que as pessoas precisavam parar para ver o seguinte o cinema brasileiro ele hoje produz de 40 a 70 filmes por ano Hollywood produz 700 filmes tem um monte de lixo que ninguém fala nada só que aqui tem filmes bons só que o pessoal prefere tabula rata nada aprecia se é brasileiro eu não vou ver eu tive uma namorada uma vez que eu estava chegando no cinema com ela nunca me esqueço começo de namoro e ela falou gostava de cinema nós vamos ver o filme eu estou comprando os ingressos e ela está vendo o cartaz do filme era um filme do Murilo Salles chamado faca de dois gumes por sinal uma adaptação do Fernando Sabino e ela ficou olhando aquilo quando ela veio ela falou assim para mim é mas o filme é brasileiro é filme brasileiro não vejo filme brasileiro como você não vê filme brasileiro não vejo filme brasileiro não gosto de filme brasileiro não comigo tem que gostar como assim aí eu falei para ela não mas desse você vai gostar e eu corri um puta risco só que ela gostou dei sorte então tem filmes brasileiros que são exemplos São Bernardo São Bernardo é uma homenagem que o Leon Hirsman fez ao brasileiro imagine filmar São Bernardo São Bernardo é o primeiro livro pós-moderno tem uma frescurada aí dos teóricos era o pós-moderno o que é o pós-moderno? em geral é uma chatura é o cara ao invés de escrever o livro o cara conta como é que se escreve um livro é uma chatice eu prefiro que o cara conte uma história um graciliano do São Bernardo ele abre dizendo assim que ele queria escrever um livro ele procurou o padre procurou quando você percebe ele botou você dentro do livro ele está contando a história esse é um grande mestre graciliano assim da minha opinião o maior escritor que essa terra produz o Brasil não produziu ninguém maior que o graciliano eu respeito muito o Machado acho o Machado bacana é um grande escritor ele tem lá as fontes dele que nós sabemos o graciliano é um escritor em estado puro um escritor assim que não teria sido outra coisa na vida sabe é um cara que tem sabe é difícil até falar do graciliano porque fica essa história vida seca eu digo vida seca são terminada melhor aí eu fui reler eu estou relendo Angústia agora saiu uma edição comemorativa de 75 anos de lançamento do livro eu li o livro quando eu tinha 20 anos eu estou lendo agora e estou encantado porque eu digo como este homem é moderno como literatura quando bem feita não envelhece parece ter sido escrito a semana passada não lá naqueles barzinhos da Vila Magdalena mas num lugar sério num lugar onde o cara acredita em literatura e o convite para adaptar Angústia como é essa história? essas coisas que a vida põe na frente da gente eu escrevi um texto sobre o graciliano e a filha do graciliano leu e adorou porque ela disse que eu falava coisas que ninguém tinha falado sobre o pai dela durante a vida inteira e Angústia é o texto que não foi adaptado que nunca teve a família nunca autorizou a adaptação e a filha dele tem alisado com o Silvio Bar e cedeu ao Silvio os direitos do livro dizendo a ele eu cedo se você procurar o roteirista marçal aqui na São Paulo e ele veio atrás de mim e eu estava envolvido com outro filme e não pude fazer o roteiro e aí ele tinha pressa e ele fez o roteiro eu espero que ele não filme sinceramente se tem um caso de gente torcendo contra eu adoro o Silvio adoro o Silvio mas não é ele o cineasta que poderia adaptar o Angústia Angústia na verdade não dá para filmar Angústia na verdade é literatura se passa tudo para dentro e o Silvio é para fora como você vai botar aquilo gente eu falo como roteirista eu não faria isso eu não adaptaria isso eu diria estou satisfeito com isso como livro quem sabe o Silvio me surpreende o cinema tem isso mas a possibilidade de errar de fazer um grande abacaxi que não tem nada a ver porque tem concessões que você tem que fazer e não são concessões ao modismo ao mercado são concessões de linguagem uma coisa é o cara pensar que é o que o Jean-Claude Bernadette dizia você fala assim no roteiro você pensa fulano entra na cozinha e pensa como assim o cara pensando com ele assim ou põe um off dele pensando que fica ridículo então eu não sei que filme o Silvio vai fazer vamos acender velas mais uma pergunta queria agradecer a Marçal obrigado pela conversa foi ótimo bom espero que vocês tenham gostado agradecer muito muito obrigado